Música Moradores do Núcleo 3 do bairro Cidade Nova 2, localizado na zona norte de Manaus, realizaram mutirão na manhã desta quarta, 8 de dezembro, em frente do Centro Social da Comunidade, onde vai ser implantado o Posto de Policiamento Integrado, o PPI, que segundo eles, o bairro está precisando de policiamento mais presente, devido ao alto índice de assaltos e roubos no local. Segundo os moradores, eles solicitaram da prefeitura uma limpeza onde vai ser implantado o PPI, porém o pedido não foi atendido. E eu fui até a prefeitura pedir apoio para mandarem máquina para limpar, e a prova está aí, o descaso da prefeitura que não veio fazer o serviço dele, e hoje nós, comunitários, estamos capinando, pintando, fazendo todo esse trabalho, porque nós estamos gritando por segurança pública. De acordo com Joana, tendo o posto policial integrado próximo à comunidade, a segurança vai melhorar. No dia em que esta videoreportagem foi produzida, não foi possível entrar em contato com a assessoria da prefeitura devido ao feriado.